Olá! Sabe aquelas pessoas que desde a CONAI, Conferência Nacional sobre Educação de 2010, defendiam a educação domiciliar? Pois é! Agora em tempos de pandemia e pandemônio, estas mesmas pessoas estão contraditoriamente defendendo a essencialidade das aulas presenciais através do PL 5595-20, que defende o retorno às aulas sem nenhuma preocupação com a vida de pessoas envolvidas. Ainda mais quando muitas das escolas públicas não estão devidamente preparadas estruturalmente de acordo com as medidas sanitárias dos órgãos responsáveis da saúde para receber os seus alunos. E aí, Cacildinha? Quem se importa? Sou Ayrton dos Mares, professor da Rede Pública de Calcaia e estudutor da Universidade Aberta do Brasil no curso de História da UES.